O espelho para banheiro é um item de extrema importância nesse ambiente por ser muito útil e também servir como objeto de decoração. Aqui reunimos sugestões para que você conheça as vantagens e dicas imperdíveis de como usar o espelho para banheiro na decoração. Confira tudo isso e inspire-se! Mas antes, já deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro porque aqui é só ideias legais! O espelho para banheiro comumente fica instalado sob o armário de banheiro e ele auxilia na hora da maquiagem, do barbear e até mesmo no momento de cuidar da higiene. É importante para dar aquela conferida e ajeitada no visual. Ou seja, o espelho para o banheiro é muito útil! Não tem como negar! Mas isso não quer dizer que ele deva ser simples ou sem graça. Disponível nos mais variados formatos, o espelho para banheiro e lavabo pode ser retangular, redondo, quadrado, ovalado ou assimétrico. E também é possível encontrar espelho para banheiro com moldura já recortado. Enfim, pode ser uma verdadeira peça de design, responsável por grande parte do estilo do banheiro. O espelho para banheiro pode ser responsável por melhorar a iluminação e até dar aquela sensação de maior amplitude no espaço, o que é ótimo para banheiros pequenos decorados. Se for um modelo maior ou que ocupe toda ou grande parte da parede, melhor ainda, pois também ajuda a destacar as cubas para o banheiro. Outra grande vantagem dos espelhos para banheiros pequenos é a variedade de modelos e molduras, que podem ser rústicas, de madeira, modernas ou até mesmo acompanhadas de armário. As chamadas espelheiras. Essa última opção de espelho é muito interessante para quem tem pouco espaço para gabinete, para banheiro e outros armários. Para garantir que está tudo no lugar, os espelhos de bancada em banheiros decorados também são uma boa opção, já que normalmente tem a capacidade de aumentar a imagem mostrando os mínimos detalhes, o que os torna ideais para quem gosta de sair de casa sempre impecável. Que tal um banheiro decorado onde o box em vidro recebeu um belo revestimento nas paredes? Cerâmica para banheiro em um tom combinando e um espelho para banheiro com bisotê foi instalado sobre a bancada. Qual o tamanho ideal para espelho de banheiro, você sabe? Cada tamanho de espelho para banheiro influencia de uma forma o local. Por isso, é preciso ter cuidado com a escolha para garantir um ambiente agradável. Ambientes pequenos pode ter um modelo de espelho grande para proporcionar mais iluminação e ampliar o seu banheiro. Existem diversos modelos de espelho para banheiros simples e cada um dá um toque diferente para o ambiente. A dica é investir em um espelho estiloso e decorativo para deixar o banheiro muito mais bonito. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e tchau tchau! Legenda Adriana Zanotto